Os olambrenses, os visitantes aqui presentes nessa data tão bonita que é a nossa comemoração do dia do rei. Gostaria aqui primeiramente saudar o nosso prefeito Fernando Capato. Parabéns prefeito pela organização aqui desse evento. Graças a Deus, né? Agradecendo a ele também, né? Por tudo que a gente passou desses dois anos, hoje poder estar aqui abrilhantando, recepcionando e trazendo essa cultura aqui para a nossa cidade e nossa tradição do dia do rei. Gostaria de saudar o Jesus da farmácia, em nome dele cumprimentar todos os vereadores que presente ou não aqui fazem parte da nossa legislatura aqui de Olambra. Parabéns Jesus, gostaria aqui em nome da Alessandra e do André, agradecer e cumprimentar eles, todos os departamentos da nossa prefeitura. Parabenizar você, Alessandra, do turismo e cultura por esse evento maravilhoso. Dizer que sucesso mais uma vez, graças a Deus, por esse momento tão delicado, delicioso que passamos, mas hoje apreciando e podendo retornar e cumprimentar um por um, abraçar, que alegria nossa. Então, eu gostaria só, para não correr muito o tempo, porque tem bastante gente, tem bastante apresentação, gostaria de salientar sobre a corrida um pouquinho, parabenizar todos os atletas que participaram, aí pronunciaram aqui a família Capato, que caminhou aí, parabéns Celso, Naide, aí a todos vocês aí da família, que fazem parte da história de Olambra. E a todos aqui os nossos aí descendentes de holandeses participando, e o evento de família, isso é muito bonito. Então, é muito gratificante, no dia 27 de abril, se comemora na Holanda o Dia do Rei, e nós aqui, esse evento cultural, lógico, antecipamos para esse domingo, mas o dia oficial é dia 27 de abril. Então, estão todos de parabéns, administração, parabéns a todos que aqui se encontram, essa grandiosa interação, né, que é o Dia do Rei, que traz para a nossa cidade, a nossa cidade turística, desses bravos, pessoas que lá atrás fizeram dessa cidade, dessa terra, Fazenda Ribeirão, o que é hoje. Parabéns a todos vocês imigrantes que estão aqui, que participaram, que fizeram história e vão continuar fazendo história aqui na nossa cidade. Parabéns a todos, excelente dia e aproveite. Abraços. Muito obrigado, Miguel. E nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso prefeito, prefeito aqui de Holambra, senhor Fernando Capato. Bom dia, Fernando. Bom dia. Que alegria estar aqui, novamente. Estava com saudades, né, dois anos sem esse evento já tradicional na nossa cidade, mas hoje um dia muito feliz, como o nosso vice-prefeito, Miguel Esperança, disse. Quero agradecer, Miguel, você também, né, você faz parte disso tudo, né, estar dia a dia ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando para fazer Holambra grande como ela merece. Então, fica aqui meu cumprimento, meu agradecimento. Jesus, nosso vereador, seu nome, Jesus, cumprimentar a todos os demais colegas, vereadores que também trabalham dia a dia, nos ajudam, né, e fazem essa cidade seguir nos trilhos, né, uma cidade pequena de tamanho, mas grande, né, em importância e expressão. Estamos vencendo, gente, acho que já podemos dizer que vencemos, nós estamos vencendo essa pandemia e agora não volta mais, né, agora é só pra frente, né, e é isso que nos motiva, né, o respeito a todas as vítimas, a todos que não estão mais aqui conosco, nós podemos dizer que somos vencedores de estar aqui hoje, nesse dia. Cumprimentar Alessandro, André, em nome de vocês, todos os funcionários públicos também que trabalharam no dia de hoje, fizeram essa brilhante corrida, né, Corrida do Rei, né, que é o motivo que estamos aqui hoje, mas o motivo maior, o simbolismo do Dia do Rei, que é comemorado também na Holanda, no dia 27 de abril, como o Miguel disse, né, já na próxima semana, aqui em Holambra nós fazemos sempre no último domingo de abril, mas o sentido maior que nós comemoramos é a cultura holandesa da nossa cidade. A maior colônia do Brasil está aqui, em nossa cidade, e isso nos orgulha porque nos faz diferentes, né, posso dizer que esse intercâmbio de culturas faz Holambra ser o que é. Isso nos enche de orgulho. Holambra é a capital nacional das flores e é a capital nacional também da cultura holandesa. Agradecer o Antônio Henrique, que está aqui também, colega nosso da nossa cidade de Lindóia, aqui do Circuito das Águas também, grande apoiador do esporte, esteve o secretário de esporte aqui conosco, Raíldo Rodrigues, né, que tem sido também um grande parceiro aqui da nossa cidade. Cumprimentar a orquestra de viola, os gaiteiros, estou vendo aqui o grupo de dança folclórica, todos vocês que vão fazer a apresentação, vão abrilhantar esse dia. Os amigos da fanfarra, né, e quero cumprimentar o vereador Cita, que é maestro e vereador Cita, completou 60 anos essa semana, meus parabéns, Cita. Muita saúde para você continuar fazendo, você e a Catarina continuar fazendo esse trabalho muito importante com os nossos jovens aqui de Olambra. Cumprimentar a minha esposa, a Ivone, é que deve estar chegando aqui, que correu, participou da corrida, representou, nos representou hoje, a Ivone Esperança, em nome da Ivone Esperança, a mulher do Miguel, quero cumprimentar todas as mulheres mulheres aqui presentes, essas mulheres guerreiras que trabalham, também nos dão muito orgulho, trabalham no voluntariado, trabalham em todas as frentes da nossa cidade, e faz a nossa cidade ser essa, que eu não me canso de falar, essa maravilha que é Olambra, esse orgulho que é Olambra. Cumprimentar o meu pai, ex-prefeito Celso Capato, prefeito por três vezes aqui da cidade, primeiro prefeito, agradecer a sua presença aqui, e também todo o seu trabalho pela nossa cidade. Gente, não vou me estender muito, quero desejar a todos um excelente dia, agradecer mais uma vez a todos que vão se apresentar, e dizer que por mais tempo que passe, as coisas mudam rapidamente, mas pode passar 100, 200, 300 anos, que nunca a história da cultura da nossa cidade vai ser apagada. Eu já falei isso aqui e vou repetir. A história da nossa cidade, da cultura da nossa cidade, está eternizada aqui nesse monumento, que é o nosso moinho. Então, essa história ninguém apaga, temos que ter orgulho e se envolver ainda mais aqui, mostrar a nossa cultura para os nossos moradores e também para os nossos visitantes cada vez mais. Desejo também muita saúde ao rei, a sua família, para que Deus abençoe a sua família, e abençoe também o nosso país irmão, a Holanda. Viva a Holanda, viva o Brasil, e viva a cidade mais bonita e mais holandesa do Brasil. Viva a nossa Olembra. Grande abraço a todos. Obrigado, Fernando.